Bole, 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 bole É uma dança nova que bole, bole, bole Bole, 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 bole Bole, 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 bole Bole, bole, bole Chegou a hora Quase me pagar Pode chorar Pode chorar É... O teu gatilho Brigou comigo Sem ter porquê Vou prestejar Vou prestejar Porque eu sou rei O teu amor Você pagou com traição A quem sempre me deu a mão Você pagou com traição A quem sempre me deu a mão Bole, bole Cober Bole 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 Baiana boa, gosta do samba, gosta da roda Toca a viola que ela quer samba, ela gosta de estômago, ela quer rebolar Toca a viola que ela quer samba, ela gosta de estômago, ela quer rebolar E Baiana, e Baiana, e Baiana Baianinha E Baiana, e Baiana E Baiana, e Baiana, e Baiana A CIDADE NO BRASIL